Fala aí galera, Hayashi aqui, recebendo pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje, olha só cara, Black Ops 2, comentário ao vivo, exatamente, estamos aqui na Hijackage, depois de tanto tempo sem jogar esse jogo, óbvio que a gente ia cair nesse mapa clássico, o mapa característico do jogo aqui. Ui, 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 já morri, já tomei, puta que paralhos, não é que eu vou jogar mal pra caralho, minha mira tá muito ruim, vocês vão ver também inclusive que meu mouse tá meio bugado, de vez em quando ele dá umas, sei lá, ele vira com tudo a arma, não sei porquê, a câmera, não sei se é do meu mouse ou se é alguma coisa do jogo mesmo, sei lá, sei que tá meio bugado, ui, como esse cara não morreu, tem um cara aqui embaixo, tem um cara aqui embaixo, ai, que granada desgraçada, velho. Vai subir mais alguém, será? Vai. Ah, peguei, 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 cagadinha, cagadenha. Peguei de novo, vamos, começamos, começamos bem, começamos bem, começamos animado, roubei uma Remington aqui, ótimo. Pra esse mapa é a melhor coisa. Peguei você, counter wave, peguei mais um, foge da granada, pega mais você, mais você também, caralho. Como você não morreu? Meu Deus! Ele tomou tiro, mais um tiro e não morreu. Ah não, cara, ele tirou o meu Blackbird lindo, velho. Caralho, eu ia chegar mitando se eu voltasse pro COD com uma sequência dessa, velho. Tá louco, tô cinco meses sem jogar COD no PC e quase que eu pego um Blackbird lindo. Nossa Senhora, Nossa Senhora, tinha um monte ali, eu dei hitmark em todo mundo, não matei ninguém. Vamos avançar aqui pra dentro. Olha o outro que não quer morrer nem fudendo. E eu só dou minha posição aqui. Rouba tua arma. Tem um cara aqui dentro, velho. Morreu. Ah, que droga. Tô meio perdido, hein. Vocês tão vendo que eu tô dando umas nubadas, que eu tô meio perdido. Tô ficando meio perdido com o minimapo, tô muito tempo sem jogar COD. É sério, eu tô quatro, cinco meses sem jogar COD no PC. Tirando as vezes que eu tô indo jogar COD quando lança DLC. Isso é no Xbox, né, quando lança DLC do Ghost, que eu tenho que gravar vídeo pra vocês. Tirando essas épocas, eu não tô jogando COD, cara. Nunca. E aí no PC, fazem quatro, cinco meses que eu não tenho jogado. Por aí. Você não fala, mas a gente tá quando? A gente tá em julho? É, então fazem cinco, seis meses, velho. Acho que a última vez que eu joguei foi ir lá pra janeiro. Pô, eu tinha começado um mob bem, num super ultra mega streak aqui. Já tô dando uma pioradinha. Cadê o cara? Sai da frente. Aí, peguei mais um, beleza. Meu objetivo era só ficar positivo, então... Ficando positivo aqui. Nossa, que granada filha de uma puta, velho. Af. Af, estamos perdendo ainda. Temos que ganhar isso aqui, né, cara? Pra ficar bonito. Vocês sabem que eu tô jogando no PC, né? Tô... Olha lá, vocês tão... Eu tô tão... Eu tô tão... Desacostumado que eu não tô conseguindo nem mais fazer o YY aqui, o... De ficar trocando a arma. Morri agora por causa disso. Olha lá, C4. Agora começou o festival de morrer, né, velho? Eu tava 11 barra 3, agora eu já tô 12 barra 7. Agora ferrou. Morri pra granada, morri pra Remington, morri pra C4. Agora é o festival. Deita, deita, deita. Tem um cara por aqui. Aqui, ó. Ele tá aqui dentro. Tem mais cara ali dentro. Ah, que desgraçado. Minha mina ainda tá ruinzinha, velho. Ainda tô errando uns tiros bobos que... Poderia me dar a kill. Mas vamos que... Caralho, eu nem vi o cara ali, velho. E eu podia jurar que ele me atirou de... Não, esquece o que eu ia falar. Ó, tem um cara ali. Vá varar no... Nos cois da Treyarch não vale de nada se eu não tiver com... Com a Thetman ou com o Perkid ajuda a varar mais rápido. Ó o cara querendo pegar... O Care Package dele ali. Opa! Te enganei, hein, tio. O cara já nasceu ali. Mas deixa ele vir, deixa ele subir. Enquanto eu vou pegar o cara aqui de cima. Ah, o cara ficou me esperando. Você tá de sacanagem. Desgraçado, velho. Nossa, a gente tá tomando um pau completo. Pô, tinha começado super bem. Sai daqui, cara. Isso, sai daqui. Caralho, o cara vai querer ficar aqui mesmo, né, velho. Tem um outro de Death Machine ali. Caralho, o que que é isso, mano? O cara veio voando pra cima de mim. Quer ver que eu vou morrer pro Last Strike? Eu morri aqui, que milagre. Olha a minha mira, ridículo. Ah, olha isso. Era pra eu ter pego esse Double Kill, velho. Na moral, minha mira tá muito cocôzinho. Preciso me acostumar. Pelo menos eu tô matando o bloco da Death Machine. Respawn virou, nem percebi. E você, beleza. Queria fazer um KDzinho de dois, pelo menos. Mas acho que eu não vou dar conta. Ninguém vai matar esse... Não vai acabar, né? Esse daí não é por tempo, né? É por bala. Porra, fiz um 36 de KD, não. Foi muito mal. Porra, eu tinha começado super bem. Com um super... Um super... Kill Streak ali no início. Depois piorei total. Meu time também não colaborou. Não teve um positivo. Teve um maluco ali. 1 barra 9. 4, 17. 5, 15. O melhorzinho foi esses Neys. 14, 17, velho. Os outros tudo 0.3 pra baixo de KD. Aí é complicado, né? Aí é complicado. Ainda mais na High Jacket, que roda Kill Streak adoidado. Mas enfim, era só pra voltar aí ao BO2. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Joguei mal. Depois do Kill Stick pra frente. Mas enfim, tô voltando. De repente isso aqui vira até uma série. Sei lá, eu faço uma série voltando ao COD. Reaprendendo a jogar COD. Reacostumando com COD. Alguma coisa do tipo. Se você gostou desse caso, deixa o seu like. Se for seu favorito. E eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até... É o mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri